Será que depois de quase um ano eu consegui encontrar o produto perfeito pra minha casa? Olha esse brilho! Olha como tá ficando limpíssimo, impecável! Ah, será que isso funciona mesmo? Bora testar! Comprei e agora vamos ver se realmente funciona, né? Porque já prometi a milagre! Gente, será que vai ficar brilhando? Porque o nosso piso é todo assim, amadeirado! E amor, eu já comprei tanto produto no mercado Pra tirar as marcas assim, pra ficar bonitinho E não funciona, vamos ver se esse aqui realmente faz o que promete Olha só a embalagem dele, vem uma bacacola assim Eita! Olha o produto aí, ó! É esse aqui! Deixa eu ver aqui, colocar de pertinho aqui Alto brilho Ó, revitalizador Alien Indústria Alto brilho Aplica a cera sobre a superfície limpa e seca Com o auxílio de uma esponja limpa e seca Vamos ver, vamos testar! Passa movimentos, olha, circulares com pano limpo e seco E até pra você usar aquele outro negocinho que você comprou no vídeo passado Pra ir fazendo, né? É É verdade! Bom, vamos testar, vamos ver se funciona mesmo Se isso aqui vai resolver os meus problemas Bora testar! Chegou a hora, hein? Vamos testar! Olha como é que é o piso aqui, amor! Tô vendo, todo craquelado E a gente já tentou de tudo Já compramos cera, já compramos lustramóveis Já compramos de tudo Pra melhorar a condição desse piso Vamos pegar esse aqui, amor? Vamos passar metade, metade? Que a gente vai ter um... Uma ideia melhor, né? Uma ideia melhor Então vamos fazer assim, ó Pegar isso aqui Pronto Passa metade, a outra metade a gente deixa sem passar Exatamente Porque ali, passei em tudo e não tem Tá bom? Não é muito... Ah, tá Você vai passar só desse lado? E aqui, ó Eu acho que funcionou, hein? É, parece que é bom, hein? Passar aqui nos cantinhos também Olha como ele tá opaco aqui Sem vida, todo riscado E olha como é que aqui ele já deu em brilho Com uma aplicação só, né? Com uma aplicação só Olha esse aqui, devolveu a cor E aqui? Nossa, olha como é que tá feio Devolveu a cor mesmo Se você coloca, mostra os dois juntos assim Que aí o pessoal consegue ver bem as diferentes Olha isso aí É, produto testado e aprovado mesmo, né? Passa o dedo aí pra ver se sai alguma coisa Você vai sair Vai voltar a ficar branco Não? Não saiu nem na mão e nem dele Olha aí, ó Ele já tá seco Que legal Rapaz, o produto é bom mesmo, hein? Não saiu na mão É isso, tá aí Agora pegar aquelas enceradeiras Nem enceradeira, aquelas negócios... É, tipo enceradeira mesmo, né? Joga no show e vem com ela Porque ela vai... Ele vai revitalizar mesmo E é qualquer coisa de madeira, tá? A gente tá fazendo no piso Mas pode ser um móvel de madeira Pode ser, né? Um guarda-roupa, né, Nay? Pode ser um guarda-roupa Pode ser qualquer coisa que você tenha na sua casa Que de fato precise Dar uma corzinha ali Uma revitalizada Porque ele funciona mesmo Muda bastante Aqui já dá pra ver perfeito Onde passou e onde não passou Como a gente fez meio a meio Deu pra ver exatamente a diferença É isso aí Nós vamos deixar o link aqui embaixo do produto Testado e aprovado Realmente funciona Ó, Nay, fazendo aqui o final Eu vou passar no outro aqui, né? Pra ficar tudo igual, né? Aí, ó Agora sim, ó Testado e aprovado Se vocês quiserem Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Devido a sua madeira novamente Exatamente Link nos comentários Na descrição Tchau Valeu Agora a gente tem trabalho, hein? Vamos fazer aqui tudo